Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos estar gravando esse lacinho simples Parece difícil de fazer, mas não é super fácil de fazer Vou estar fazendo a minha forma, já fiz isso aqui pra não atrasar o vídeo, né? Vamos estar precisando de quatro pedaços Com trinta e dois centímetros, quatro pedaços, porque eu tô fazendo assim Mas se não for, é só diminuir uma peça, né? O laço, que eu vou estar usando daqui pra fazer o acabamento O laço de baixo Nós vamos estar usando Vou estar marcando aqui, só pra mostrar A base de baixo, que é essa aqui, vamos estar usando Setenta centímetros Focou E alinhei a agulha, né? Tesoura Isqueiro Vou estar usando alfinete, né? Tesoura, isqueiro, confunde, peguei duas tesouras Esqueiro Esse vídeo É encolado com minhas amigas do YouTube Laços da Tia T Laços da Tia T, né? Princesa Laceiras e Arte Eni Laços e Acessórios Corrêa e Janicléia Silva O link dessas vai estar na descrição do vídeo E as medidas todinhas certinho Se já está gostando do vídeo, curta, compartilha, se inscreva E não esqueça de ir e ver o conteúdo das amigas, tá bom? Pra fazer esse laço sem demora Como eu quero que a minha estampa fique aqui e aqui E aqui eu vou estar deixando ela por cima aqui Eu vou estar me encontrando o meio aqui Na esquerda e lá ver a forma que cada uma fez, né? Que cada uma faz a sua forma diferente, a sua rola diferente, né? Vamos lá conhecer a forma de cada uma Encontrei o meio Assim Tá no meio, né? Colocar o fininho aqui do jeito que dá pra vocês verem direitinho Agora eu vou pegar Vou fazer assim Feito isso Vou pôr um alfinete aqui só pra, na hora de eu trabalhar Assim Só pra auxiliar Vou pegar e vou começar a trabalhar essa posição Que eu quero, né? No caso aí, ó Ficou no meio incertinho aqui Né? Vou colocar o alfinete aqui em cima Pra vocês verem melhor Eu quero Que aqui Dê 4 centímetros, né? Então o que eu vou fazer Vou pegar minha fita métrica aqui E vou medir E vou medir Eu quero aí, ó Deu certinho, lembra? Porque o 2 Ficou rente Ao alfinete Tá vendo o 2? É assim que tem que tá Rente ao Alfinete aqui Tá vendo? Vamos lá Pra vocês verem Olha O 2 certinho É só vocês fazerem isso aqui Colocou aqui Pra fita não correr Vocês vêm e abre Fecha A forma que vocês quiserem Aí vem com a fita Põe na pontinha aqui Pro 2 ficar rente Aí eu fechei Agora eu vou abrir, ó Não vai dar trabalho nenhum Olha Como o 2 ficou O 4 aqui na pontinha E o 2 no meizinho, ó Feito isso Vou colocar aqui Pra não sair Vou virar Já postei esse aqui Já postei esse aqui, né Esse aqui Esse aqui, ó Vai tirar o errado Feito isso Eu vou pegar agora aqui Essa parte aqui Vai vir nessa ponta aqui E essa aqui Eu vou jogar pra cá Como se fosse atrás Fica como se fosse Eu acho que é o formoso, né Aqui eu vou vir E arrumar direitinho Eu gosto de fazer assim Pra não precisar Pra não sair fora Aí, ó Grudou Eu vou vir me encontrar Com o meizinho aqui Certinho Deixando passar Geralmente vai passar Deixa eu ver aqui Um centímetro de cada lado Ó Tô desfocando demais Só essa pontinha do ferrinho aqui Da mesma forma É que a posição Que eu tô gravando Aqui tá meio Complicada Colocar aqui Pra não Atrapalhar Na hora de costurar E vamos lá E eu vou dar Oito pontos Eu vou pegar um ponto Aqui Na beiradinha E depois que eu pôr Esse ponto aqui Eu vou pegar Essa pontinha Que vai ficar aqui Tá vendo, solta? Eu vou pegar ela Aí eu vou contar Duas Três Aí eu vou pegar Essas duas Que ela traz Três Quatro Cinco Seis Sete Aí eu vou vir Oito Olha bem Se tem Não tem nenhum Finete Pra não tá machucando, né? Finalizar Aqui Agora eu vou juntar As duas partes Dessa forma aqui Cada um tem sua forma De finalizar, né? Pra mim Não tem um certo E um errado É cada um tem o seu jeitinho, né? Ficando assim Ficando assim Vou polir E vou tá fazendo Outra A parte de baixo A parte de baixo Já tem aí no meu canal Eu acho Outro vídeo Que eu fiz Que é a mão livre Cada um faz Tem sua forma, né? Aí eu coloco assim Tira a medida Mais ou menos Do jeito que eu quero Meu laço Essa medida tá boa Vou colocar o alfinete aqui Só pra afirmar Que eu tô sem Bico de pato, né? Vou vim com essa Deixando a pontinha E aqui você vai se encontrar Se eu tivesse o bico de pato Aqui Seria muito mais fácil, né? Não repara zoeira, né? Mas como eu não tenho O bico de pato aqui Vai assim mesmo Devagar Agora eu vou jogar Essa pontinha Pra ficar na beirada Agora eu vou pegar Se não deu pra ver bem Já tem na descrição Aí já tem um vídeo Que eu faço Pega aí Vou dar uma assadinha Bem aqui Se quiser Eu venho aqui Só dou uma Chegadinha de lá Porque a setinha Ela fixa bem, né? Por ser setinha Ficando assim Vou tá dando os pontos Sempre prestando atenção Pra tá pegando Cada pedaço aqui, né? Esse aqui eu não conto Eu vou Pegando as partes assim, ó Tá vendo? Peguei aqui Sem demora, né? Agora eu vou Vou tirar as agulhas aqui Os alfinetes Coloca aí Nos comentários Se Deu Vocês entender Direitinho Se não tiver Dado Pode perguntar Que eu explico Direitinho Coloca Uma voltinha Aqui Não aperta Muito o setinho Aqui Porque o setinho Ele amassa Demais E pode ficar Meio fino Demais Na hora De pôr o bitpá Eu vou Deixar ele Mais assim, ó Agora eu vou Cortar Arrumar aqui Da forma Que eu quero, né? E vou cortar Aqui Cadê minha tesoura? Onde eu quero Aponto Se é pra cá Ou se é pra lá E essa aqui É a parte Que a dama Faz o A forma Que achar Melhor, né? Essa zoeira Vocês me desculpem É que Eu moro Na beira Da estrada, né? Então Geralmente Toda hora Vocês vão Estar ouvindo Mesmo A zoeira De carro Aqui Eu vou dar Mais uma Redondadinha, né? Que não tem como, né? Tentei hoje Esperar pra gravar Mas é o dia inteiro Assim Então Vai assim mesmo, né? Desculadinha De leve Agora vou O fim Eu vou Com o laço Aqui em cima Olha Espero que estejam Gostando da aula Coloca aí Se vocês estão Gostando Dessa colada Que nós estamos Fazendo Toda semana Pra nós Se tiver Algum laço Também Que vocês Queiram Que nós Que nós Faz Aí vocês Coloca aí Que nós Vamos estar Fazendo Agora eu vou Só finalizar Aqui Como eu já Falei Nos outros Vídeos, né? Que eu Coloco Eu não Vou pôr no vídeo De parte Que eu deixo A escolha Vou finalizar E volto Esse foi o vídeo De hoje Ficando assim Espero que tenham gostado Agora depois Eu vou Uma res Né? Pra esse ficar durinho Que esse retinho Fica muito mole Aí eu ajeito Que ele só tá Assim, né? Aí na hora Que eu for Arrumar direitinho Eu não como Espero que tenham gostado Se gostou Já clica aí No gostei Já curte Já vai Nessa parte Vermelha Se inscreva aí Se inscreva Clica aí Ativa o sininho Para estar recebendo Notificação Da sugestão De vídeo Também E espero que tenham gostado Da aula Se tiver algo Assim de errado Fala aí Nos comentários A gente está Melhorando Tchau, tchau